Bom dia rapaziada, quer fazer um contrapiso passo a passo, da maneira correta, de jeito mais simples, que você não vai ter a luta de cabeça futuramente? Então assiste o vídeo até o final. Olha só aqui ó, passamos aqui na mão desse produto, vou passar aqui na mão pra você ver, ok? Olha só, muita gente faz o contrapiso da maneira errada, por que rapaziada? Olha só, o meu contrapiso vai encostar aqui no embolso, no reboco, ok? Se eu não passar hipermelizante, o que acontece? O contrapiso vai passar, a água do contrapiso, que ela recebe pro solo, vai passar pra minha parede, vai ter aquela infiltração aqui em cima do rodapé do meu piso, do meu revestimento, ou sei lá, nesse caso aqui. Então, a gente passou aqui ó, uma mão do relaxamento, ok? Você tá vendo aqui na tela, eu preparando ele, beleza? É muito fácil preparar, você vai acompanhando passo a passo, vamos fazendo aqui o contrapiso. Olha, já foi passada aqui a de mão suficiente, eu tô passando aqui só pra dar uma imaginação pra vocês, ok? Se não, vamos aqui já meter o concreto aqui em cima também. Passamos a de mão, dias anteriores, tá seco já. Se você não é espírito, rapaziada, seja nacional, dá um joinha aqui no sino, beleza? 5 centímetros é o suficiente, porque o meu contrapiso não vai alcançar até aqui, ok? Então, até o suficiente. Tá vendo só aí ó, como é muito fácil e prático, vamos fazer o contrapiso agora, passo a passo. Você tá vendo aqui, rapaziada, tá tudo já abatido no nível, piquetado. Você viu aí ó, eu tô fazendo o fertilizante aqui ó, no rodapé da parede, pra quê? Quando é fritação na parede, por causa que a fritação vem através do contrapiso, então, ela sobe pela parede. Então, aqui em cima do seu rodapé, se você lá nasce, acaba ficando molhado, e aí você vai ter um dor de cabeça em relação à pintura, beleza? Agora aqui, vamos fazer as mestras primeiro. Tá vendo aí ó, estamos fazendo as mestras, pra depois a gente fazer o sarrafamento delas, pra facilitar aí o trabalho. Vamos fazer a outra do canto também ó, vamos fazer todas as mestras, pra ela ficar mais firme, pra você conseguir sarrafiar legalzinho. Tem em mão, uma regra de três metros, a gente tem, ok? Você vai botar uma luva, né? Vamos pegar o piquetizinho aqui ó, que é a mestra. De nesta mestra, a outra daqui ó. A água de três metros, pra deixar todo retenhado em arzinha. Você vai fazer isso pelos pequenos buchantes secando. Agora aqui, você quer dar uma quebrada, não sobrou? Ó. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa amessa aqui, ó Tá em ponto de 6 centímetros Tá ficando a espessura do completo, beleza? Agora aqui, ó Você passa essa ensinadeira Em toda a mesca que foi feita, ok? Pra quê? Pra quando você liga outra massa Ela fica retinha aqui Não fica aquela bombada aqui mais alta É uma dica bem interessante pra vocês, hein? Você pode ver aqui, ó Tá vendo que pode ver a brisada? Agora, a umidade desse contrapiso Não vai passar pro meio do bolso Agora aqui, ó Vamos esperar em torno de 10 minutinhos Vamos fazer outra amassada Pra nós preencher esse meio aqui do contrapiso Vamos lá, rapazes de água Vamos ver o jogo depois Ó Sempre pra avançar na régua Tá vendo só? Pra quê? Pra pedra acomodar, entendeu? A pedra vai descendo e a água vai subindo Com a massa mais movida assim Já vai fazer pra ser desenganado É aquela vez final A massa baseada com o zéter aqui Ela é muito móvel E é muito firme demais, ok? Esse aqui acabou ficando meio firme um pouco Mas vamos conseguir fazer Legalzinho Sempre levando a régua Sempre levando a régua É que eu vou rodando A pedra ele bate É que eu vou rodando A pedra ele bate Tá vendo só ficando em cima As mestras lá um pouco firme Tem que o zéter Trabalhar legalzinho Sempre levando a régua Ao contrário do nome Aí o zéter vai ficar Barregando um pouco É Muito rápido E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.